Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o aplicativo Melios. Mudou aí, né? A cor está diferente, você pode entrar na fila de espera para pedir o cartão Platinum Mastercard Melios sendo idade, ganhar cashback, poder usar o aplicativo da forma que você quiser. É o Melios chegando, chegando. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Melios divulgou aí no aplicativo, no antigo aplicativo que nós temos da Melios, houve uma mudança de cores aí. Vamos conhecer o aplicativo por dentro? Veja, a cor do aplicativo do Melios, ele está diferente, né? Está um rosinha mais claro, né? Está bem bonitinho aqui sim. E está dizendo que o Melios está de cara nova, né? Vamos dar uma olhadinha no que o Melios tem aí de cara nova para nós aqui do canal, né? E eu vou passar o link para você entrar na fila de espera para solicitar o cartão Melios Platinum, tá? Vamos dar uma olhadinha. Uma nova marca, uma experiência ainda mais completa. Chegou a nova identidade do Melios com um desenho mais limpo e sem quinas. A nova marca está mais alinhada aos nossos produtos e ao nosso propósito de criar uma experiência fluida, integrada e ainda mais fácil para você. Entre as principais mudanças estão os traços mais bem definidos que facilitam a leitura. O desenho da nova logo prioriza formas orgânicas, tornando-a mais próxima, acessível e agregadora. Além disso, o tom rosa, característico do Melios, permanece e busca aliar acolhimento e inovação, reforçando o nosso objetivo de criar conexões. Essas transformações vão além do logo e estão presentes também em nossos produtos e no jeito Melios de ser. Essa virada marca o início de uma nova experiência de compra, ainda mais completa, integrada à sua vida financeira, criando assim novas oportunidades para que todo mundo ganhe sempre. Se ainda não conseguiu conferir a novidade, atualize agora o aplicativo agora e conheça a nova marca do Melios. Vamos ver o aplicativo agora. Novo aplicativo, vocês vão observar aí que o cartão é lindo, né? Cartão branco, aquele sinal do rosa, né? Mastercard e versão Platinum, viu? Logo abaixo teremos sem burocracia, tem o menu aí sem burocracia, cashback e criptoback. O Melios vai trabalhar com criptomoedas, né? Cartão internacional Platinum, Mastercard sem anuidade, assinatura de produtos online, saque na rede 24 horas, compras parceladas, tudo em um aplicativo só. Fique ainda mais perto do novo cartão Melios. Em breve, de um jeito fácil e transparente, só o Melios pode oferecer. Cartão sem anuidade e sem gasto mínimo mensal, ou seja, aqui você não tem que gastar X valor para isentar a anuidade. Você usa e ganha cashback ou criptoback, isso aqui é inovador, é top demais. Cashback é dinheiro de verdade para usar como quiser. Cartão internacional, faça suas compras em qualquer lugar do mundo, é a versão Mastercard Platinum. Cartão digital, não espere o seu cartão chegar para começar a usar, pode usar o cartão virtual antes do cartão chegar. Envie e recebe Pix totalmente grátis, ou seja, não vai pagar nada. Mais segurança, todos os dados do seu cartão ficam apenas no aplicativo do Melios, ou seja, o cartão é limpo. É um cartão limpo, que não tem código do cartão exposto no próprio cartão. Então você vai encontrar ali o seu nome, a Melios e o cartão contactless e o chip. Muito legal, viu? Muito bom mesmo. Quer aumentar suas chances de aprovação? Você fica ainda mais perto do nosso novo cartão de crédito ao usar o Melios para fazer compras online, indicando para outras pessoas. Bem legal mesmo, né? E aí muitas dúvidas, né? Eu tenho cartão banco, pão, o que vai acontecer? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, a alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Você vai poder continuar usando o cartão do Pan normalmente, né? Até eles fazerem uma troca do cartão para vocês. Se eu não me engano, estão trocando esse cartão aí e enviando um outro, né? Do Buscar Pé, né? Mas você pode também entrar na lista de espera do cartão Melius, tá bom? Sem nenhum problema. E caso você queira entrar na lista de espera do Melius, só clicar nesse link aí da fila de espera do Melius para você poder aguardar o lançamento oficial do cartão Melius. Eu achei legal, bonito, né? O aplicativo, bonito o cartão também. E inovador por ter cashback e criptoback. E o bom é que não tem anuidade nenhuma. Tá aí para vocês o novo cartão Melius chegando e chegando. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bom, vários abraços, então. Hugo Neves, um grande abraço. Josiel José, um grande abraço. Fabrício Toniato, um grande abraço. Henrique Vieira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.